Música Música Aleluia Música Lutas que irem me derrubar E lá em ti eu estarei Pois tu és o meu refúgio, ó Deus Não importa onde estiver, no valor, no monte Adorarei a ti, eu canto, glória e aleluia 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 Senhor, preciso do teu olhar Ouvir as batidas do teu coração Esconder nos teus braços, ó Mãe Toda minha alma desejo a ti Junto com os anjos cantarei Tu és santo, exaltado Aleluia 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 Amém.